Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o vereador Cabo e Pastor Castilho, o nosso querido Márcio Lira, ele que é coordenador do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Bom, vamos iniciar o segundo bloco do programa, ainda falando sobre, em especial, o Bolsa Família, Márcio. Vamos falar um pouquinho sobre, para a gente ter uma noção, do repasse do Bolsa Família para Tupã neste último mês, se você tem os dados. É, no mês agora de maio, nós tivemos 1.870 famílias, que nós tivemos um valor só de 30 mil reais. Mas eu vou explicar o que é isso aí. Na realidade, foi 250 mil. É que desses 250 mil, ele foi transformado em auxílio emergencial. E esse auxílio emergencial para Tupã, do Bolsa Família, ele veio com o valor de 1.648.200, somente num único mês. Tá certo? 1 milhão? 1.648.200. E nós tivemos mais, agora no mês de maio, eu falei maio, né? Agora, de abril, nós tivemos um valor de 2.003 famílias, né? Porque lá nós só tratamos de famílias, com 2.321.000. Então, vocês têm uma noção seguinte, o quanto que traz isso para, um benefício para o município. Porque, como disse o Castilho, que vocês pegam aqui 11 municípios, cada município tem o seu cadastro. As pessoas que moram aqui, o Castilho mora em Tupã, o cadastro, ele é válido aqui. Ele pode receber em qualquer lugar, o Bolsa Família pode receber em qualquer lugar do Brasil. Mas ele, na realidade, ele pertence ao município. E esse valor, ele gasta no comércio. Ele não vai gastar em outros lugares. Pode gastar em outras, em qualquer outra coisa? Pode ser até que gaste. Isso é problema da família. Mas, na realidade, esses valores estão vindo para cá. E aí eu fiz um cálculo, do começo do ano até agora, o que nós recebemos aqui, dos valores oficiais que nós recebemos. Do cadastro único, não Bolsa Família, ou seja, do auxílio emergencial, ele veio de duas formas. Uma forma que foi o Bolsa Família propriamente dito, que é do cadastro único, e ele veio o cadastro único específico. O cadastro único específico, ele trouxe para 3.198 pessoas, está certo? E esse auxílio, ele deu mais 2.126.400. E aqueles que foram do APP, ou seja, aqueles que fizeram, que foi feito o pedido dentro da parte do aplicativo, foram 5.287 pessoas. Dessas 5.000 foram 3.402.600. Então, do Bolsa Família, do começo do ano, de janeiro, até agora, no mês que está faltando aí, no mês de junho, mas aqui está incluído, nós tivemos 10.648.391. Eu estou falando nos mínimos, porque eu acredito que vai ser, vai ter mais aqui, na parte do auxílio, vai ter mais ou menos uns 3 milhões, mais ou menos a mais. Está certo? Perfeito. E isso é um benefício do município. Claro. As pessoas, às vezes, não enxergam isso. Outra coisa que nós temos na parte de benefício é a parte da luz que não aparece os valores. Mas eles não estão pagando, eles vão pagar o ICMS, mas eles não estão pagando. E eu estou falando com precisão, porque eu vi a conta de luz de várias pessoas que foram perguntar para mim, para poder saber se era aquilo lá mesmo que estava acontecendo. E, realmente, a parte dessa parte de conta de luz dá em torno de 2.000 pessoas, 2.000 famílias que recebem o benefício. Na época, 2.001, famílias que recebiam esse benefício. Que nós não sabemos o quanto que dá isso em termos de renda, está certo? Existe outra renda também que vem, que é na parte do leite. Isso já é de Estado. Então, o cadastro serve também para o Estado. Como fonte de informação. A parte do leite, eles mandam todos os meses para nós na saúde. Eu não sei precisar, mas nós fizemos um cálculo por alto, dá em torno de 600 mil por ano. Existe mais alguma coisa, que é a ação jovem, a renda cidadã, que ele está dando em torno de 470 mil por ano também. Que é do Estado. Esse também é do Estado. Então, vocês notam assim, o cadastro único, ele não é especificamente para o Bolsa Família. Ele serve, se ele não servir para o Bolsa Família, ele pode servir para um outro tipo de informação. E era essa a preocupação do Castilho quando ele comentou com a gente. Que na realidade é isso mesmo, o Bolsa é isso mesmo. Agora, o que tem por trás disso? Por trás disso, existe um conselho, que é o Comas, mas junto com o Comas tem um outro que está ligado ao Comas, que é que nós mexemos, que tem várias pessoas que participam dentro dele. E que é de várias áreas. Entre eles, o Roto participa, e participa ativamente. Quando nós temos algum tipo de problema, a gente às vezes até fala com eles, como aconteceu numa determinada época, que nós estávamos precisando entregar lâmpadas e nós não tínhamos como fazer de uma forma para não ficar uma coisa política. E foi feito de uma forma muito interessante, mesmo porque ninguém comentou absolutamente nada a respeito disso. E foi participação deles. Foi participação deles. Uma outra coisa que eu vejo, assim, que foi muito positivo, que é muito positivo, é que nós temos aqui em Tupã a intersetorialidade mesmo. Quem que é o nosso gestor? O nosso gestor é da Secretaria da Educação. Atualmente. Porque os secretários escolheram isso. Vocês notam que já não é mais o Conselho, mas sim os secretários. O Conselho participou. Mas, na realidade, foram os secretários que escolheram. Então, eles escolheram o Valdir, o Valdir que é o Valdir Berti, que é atualmente o gestor. E aí nós temos mais as outras duas secretarias. Uma secretaria que é a Secretaria da Saúde, que faz todo o levantamento, que eu vou falar já já a respeito das condicionalidades. E um outro, que é essa da Saúde, que atualmente é o Miguel, o Dr. Miguel. E o outro, que é o assistente social. O recurso do IGD-M, que é um recurso que nós recebemos, do serviço que nós fazemos, nós pagamos o aluguel do prédio, nós pagamos a luz. Você tem o número desse recurso? Mas o valor é muito baixo. Atualmente está em torno de 8 ou 9 mil reais por mês. Não é nada, não é nada, mas ele é gerido com o conselho. Então, nós não gastamos por gastar. Nós fazemos um investimento. Sempre nós estamos fazendo um investimento. Nós não estamos fazendo de uma outra forma. E isso que eu acho que é positivo. Então, só para vocês terem uma noção, o veículo do Cras Leste, o veículo do Cras Sul, o veículo da saúde, um dos veículos da saúde, que já está bem antigo já, um veículo nosso, que nós utilizamos lá direto, e um para a viagem, nós temos cinco veículos. Os cinco veículos foram comprados com recursos do IGD-M. Então, isso é o trabalho que nós fazemos. Mas isso é porque nós conseguimos fazer essa intersetorialidade. Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre as condicionantes, Marcio? Legal. Sobre quando são checados isso, esse trabalho. Isso. É assim, é que do Bolsa Família, ele tem uma informação da saúde cada seis meses. Então, cada seis meses, ele tem uma avaliação das pessoas que frequentam a área da saúde. Por que isso? É porque isso é uma obrigatoriedade que eles vão, pelo menos, duas vezes por ano na saúde. Então, para receber o Bolsa Família, ele é obrigado a fazer isso. Porque se eles não forem, ele vai dar lá uma sanção lá na frente. Da mesma forma que existe a parte da educação. Só que a da educação é cada dois meses. Tanto é que nós temos uma pessoa que trabalha direto com a gente lá, está trabalhando direto. Que nós chegamos a um acordo que era desse jeito, que talvez fosse funcionar melhor ainda. E realmente está melhor. E a pessoa da educação que está trabalhando com a gente, ela faz o recolhimento de todas as escolas que seriam as faltas nas escolas, para poder tirar essa parte, se vai entrar em sanção ou não. Ou seja, se faltou 85%, se for criança, que é a responsabilidade do pai. Ou se faltou a parte de 75%, que é o jovem, a família pode entrar em uma sanção. A sanção são três coisas básicas. Ele tem o primeiro, que é uma advertência. O segundo, que é um bloqueio. Ou seja, segura o recurso no mês e libera no mês seguinte. E o terceiro, que ele suspende e perde. Ele suspende e depois, se acontecer outra vez, ele vai perder essa parte do benefício. Então, a pessoa que está dentro do Bolsa Família, ele tem que participar, sim, dentro dessas três áreas que é obrigatório o pessoal fazer. E os CRAS, por trás, junto com o CREAS, acaba fazendo os levantamentos também, para poder saber como é que estão essas famílias. Então, se essas famílias têm algo, porque isso está faltando, elas vão começar a atender essa família de uma forma mais especial. Até para que se enquadrem perfeitamente nos critérios. Pedro, fique à vontade. Glaucio, eu gostaria de perguntar para o Márcio. No ano passado, quanto foi pago pelo Bolsa Família em Tupã? O ano passado foi pago R$ 3.312.098. E esse dinheiro, eu creio que quase todo esse montante ficaram aqui no nosso comércio mesmo. Sim, com certeza. Com certeza absoluta. Essa eu acho que eu vejo a grande vantagem do Bolsa Família e do Cadastro Único. que os valores eram para ficar dentro da cidade. A família pode ter mudado? Pode ter mudado. Mas se a gente for tirar isso, não chega a 0,8% nem isso, quando a pessoa muda da cidade de Tupã. E é bom destacar também, né, vereador, aqui, e parabenizar o Márcio e toda a equipe, porque a gente acompanha pelos veículos de comunicação, cidades aí onde foram detectadas fraudes, enfim. E aqui em Tupã é um trabalho muito sério. Vocês levam muito a sério, muito à risca esse cadastro, os dados que são fornecidos pelas famílias, toda a checagem, todos esses critérios, para que realmente não tenhamos nenhum caso. E o que me parece é que não teve nenhum caso nesse sentido. Então, Tupã é um exemplo em toda a nossa região. Porque, infelizmente, nos deparamos, né, vereador? A gente sabe aí que tem cidade aí, tem locais aí que a coisa é bem complicada, com fraudes, enfim. Sim, sim, é verdade, Glaucio. A sua colocação é muito importante, porque nós estamos diante do Márcio, um homem, uma pessoa extremamente honesta, direito, profissional. E uma outra coisa muito importante, né, Glaucio? Que ele domina, ele conhece a área, né? Só dele bater o olho já sabe se o cara é pilantra ou não, né? Então, ele já... É uma coisa importante você ter a pessoa certa no lugar certo e gosta daquilo que ele faz. Ele gosta, ele ama o que ele faz, né? Então, nós temos aqui em Tupã... Nós somos beneficiados. O nosso comércio. Por isso que tudo dá certo, porque nós temos aí uma pessoa de um alto escalão aí muito importante para nós e que leva a sério, que é honesto, né? Com certeza. Bom, Márcio, é importante... Nós teríamos aqui mais pontos para serem debatidos, mais detalhes. Mas eu acho que nós tentamos, dentro desse programa, falar... Tentar resumir a questão do Bolsa Família, números, até para que a população tenha conhecimento, né? E parece que não, mas é um valor expressivo, são valores expressivos que foram repassados para a Tupã. Você foi bem, 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 bem claro na questão do que foi repassado pelo Bolsa Família e também dentro desse auxílio emergencial. São valores realmente expressivos que realmente auxíliam. Não tem como negar que realmente tem auxiliado essas famílias. E ainda mais nesse momento em que todos nós estamos vivendo. Então, é importante, como nós dissemos no início do programa, essa atualização dos dados, né? Eu tenho certeza que toda a equipe está à disposição desse acompanhamento. E é até importante, como disse o vereador Castilho, a gente deixar também os contatos. Como que as famílias podem procurar, caso tenham interesse, se enquadrem nesses critérios, nesses requisitos, para poder ter direito a esses benefícios do governo e que, como eu disse, no momento tão difícil que estamos vivendo, tem aí o benefício dessa redução na conta de luz, enfim, entre outros benefícios que podem auxiliar a sua família, você que está assistindo à TV Câmara. É, nós estamos, nós trabalhamos em frente da Sabesp, de frente da Sabesp, na rua Tapajós 999, que é bem fácil de descobrir, de se saber, né? E o telefone é 3491-4610. Então, repetindo, Tapajós 999, no centro, de frente à Sabesp, 3491-4610. Esse é o nosso telefone. E eu só queria solicitar mais uma coisa. Eu gostaria do Castilho, a respeito disso, que seria montar uma estrutura realmente para o cadastro único, para que a gente possa não ter aquela rotatividade que existe dentro da parte de funcionários lá dentro. Uma vez que a gente tem uma estrutura, nós temos uma forma de sempre ter funcionários de uma forma mais fácil. Todos os funcionários nossos, eles passam por uma capacitação, que normalmente está sendo em Avaré, na Avaré que eu falo, é por causa que é no Hotel Berro d'Água. E o outro, na Universidade Caixa, que nós somos obrigados a ter pela Universidade Caixa. Então, o pessoal lá, são pessoal técnico, eles trabalham para essa área. E eu acho que seria muito interessante essa parte. Ou seja, parte da estrutura realmente. E eu agradeço o convite de vocês, que para mim foi uma surpresa. Não, eu acho que é importante a TV Câmara, nas suas atribuições, é levar informação, não só o trabalho dos vereadores, mas também o que temos em Tupã, os serviços, os benefícios, os programas que são oferecidos em nossa cidade. Nós temos essa função de informar. E você sempre gentil, sempre atendendo os nossos convites, sempre esteve aqui presente conosco, falando de algo tão importante, que são esses programas que o governo oferece, em especial o Bolsa Família. E hoje, né, vereador, nós tentamos aqui explicar novamente aquela família que tenha interesse e se enquadre nesses critérios que o Márcio explicou durante o programa, que procure, se cadastre. Nesse primeiro contato, a pessoa vai ter que levar alguns documentos? Acredito que vocês vão pedir alguns documentos? É, a documentação que nós solicitamos é sempre o CPF, porque o responsável familiar tem que ter o CPF. Pode ser de 16 anos o responsável familiar para mais. Dois ou três documentos para a família, mesmo porque nós pedimos isso, mas em termos de cidadania, porque na realidade é isso que importa para a família. E nós sabemos que tem muita família que é muito caprichosa, ela tem tudo dentro de uma pastinha e tudo mais e tal, é muito, muito bem organizado. E os documentos de todas as pessoas da casa, está certo? A partir daí, quem dá o benefício não somos nós, quem dá o benefício é o governo federal, no caso, está certo? Então, isso precisa, às vezes, ficar claro, porque às vezes as pessoas acham que somos nós que fornecemos alguma coisa. Não, o que nós fazemos é um serviço que o prefeito aceita, que o prefeito aceitou, que assinou um convênio com o governo federal para que possa fazer esse tipo de serviço na cidade. E que tem ajudado bastante gente. Muito, muito. Inclusive, eu queria até que você, antes de finalizar, repetisse os dados que você falou logo no início do programa, do número de famílias que se enquadram hoje no cadastro, no cadastro único, porque realmente é um número que eu confesso que eu desconhecia, um número realmente grande de pessoas que fazem parte do... Nós temos, que foi feito agora recentemente, dentro do RealCAD, que é uma relação de cadastro, 6.499 domicílios e 21.992 pessoas. Mais de 21 mil pessoas na cidade que são beneficiadas. É um número expressivo, né, vereador? É, aqui ele pode estar tanto de um jeito como de outro, está certo? Ele está sempre, de alguma forma, ele está... A família deve estar com algum tipo de benefício. Um benefício. Perfeito. O Márcio, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. E fique à vontade, sempre que tiver uma boa notícia aí, referente ao cadastro único, fique à disposição. A TV Câmara está à disposição para a informação. Tudo bem. Eu agradeço. Agradeço o convite. Que, para mim, eu já falei que foi uma surpresa, e realmente foi uma surpresa. Que eu pensei que fosse de uma forma diferente, está certo? E, para mim, foi muito bom. Foi muito positivo. E aí, eu acho que isso que é o mais importante. Obrigado, Márcio. Vereador, hoje nós falamos bastante sobre o trabalho do cadastro único, dos programas sociais do governo federal, em especial Bolsa Família. E, como eu disse também durante o programa, a importância desse cadastro, nesse momento de enfrentamento à Covid-19, onde famílias que já faziam parte desse cadastro, automaticamente já foram detectadas pelo governo e obtiveram o direito de receber esse auxílio emergencial. E falamos também de outros benefícios que esses programas podem trazer para as famílias que precisam e que se enquadram nesses requisitos para poder fazer parte desses programas. Então, hoje o Márcio veio aqui falar mais uma vez sobre os números, citar os números aqui da cidade, os valores que foram repassados para a Tupanta, então, que são valores muito expressivos e que têm ajudado bastante, não só as famílias, mas a nossa economia local. Na verdade, Rogério, eu quero, antes de encerrar a minha fala aqui, agradecer a presença do Dr. Rogério, advogado, Dr. Célio, que é o meu assessor, que pessoas honestas, também dignas, e um dos melhores, os dois, são os dois, entre eles, os melhores advogados de Tupan. Parabenizar ao Márcio por essa explanação aqui no dia de hoje. Os nossos munícipes agradecem, o nosso comércio agradece, porque movimenta o nosso comércio, não é verdade? Porque a pessoa vai lá e recebe esses R$ 600, ele vai gastar aqui. Ele vai receber o Bolsa Família, ele vai gastar em Tupan. Outra coisa, quando vai até o Márcio, talvez ele não recebe o Bolsa Família, mas ele vai ter aquele desconto na luz, não é verdade? Então, talvez ele não tenha um benefício, mas tem outro. Então, é muito importante o senhor que está nos assistindo aí, em toda a nossa região, vá até ali na Rua Tapajós, de fronte a Sabesp, no horário das 9 às 17, das 7 às 17, das 7 horas da manhã às 15 e 30, vai lá e conversa com o nosso amigo Márcio, com certeza, ali ele tem um pessoal, ele tem uma equipe que ele comanda, um pessoal muito simpático, pessoas, eu falo porque eu estive lá, eu estive acompanhando, né? Pessoas simpáticas, pessoas elegantes, pessoas que atendem com presteza, e com certeza, talvez o senhor que está aí nos assistindo, tenha algum benefício, o senhor não sabe. Então, vá até ali de fronte a Sabesp, na Rua Tapajós, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 15 e 30, vai lá, leva os seus documentos, eu tenho a certeza que algum benefício, o senhor e a senhora terá. Parabenizar, Márcio, obrigado pela sua presteza, pela sua educação, por de pronto e imediato ter nos atendido, estar aqui hoje, né? Agradecer de coração, tá? Da mesma sorte, você pode contar conosco, já vou entrar em contato com a nossa assessoria, e vou pedir, já vamos fazer um documento, para que venha enviar alguns outros funcionários para ajudar você lá, né? Porque é já visto, igual o Glaucio disse, é muito dinheiro, né? Que é muita, são muitas famílias, né? É uma coisa muito séria, né? Uma coisa muito séria, e é muito dinheiro, e o nosso comércio agradece, a nossa cidade agradece, né? Então, Glaucio, agradecer também você e toda a sua equipe aí, por esse belo trabalho, por essa bela entrevista aqui, a sua fala, tá? Agradecer de coração, e da mesma sorte, pode contar sempre comigo. Muito obrigado. Obrigado. Nós conversamos hoje no programa Ponto de Vista com o vereador Cabo e pastor Castilho, recebendo nosso querido amigo Márcio Lira, que é coordenador do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, falando sobre esses programas, em especial, sobre o Bolsa Família, a importância desse cadastro em nossa cidade, essa atualização desse cadastro do Cadastro Único aqui da nossa cidade. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Itupã, uma TV sempre a serviço da população. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho